Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre comunidade brasileira, você contou a tua história. Agora vamos falar sobre as coisas que os brasileiros estão pensando em vir para a Flórida ou para a Massachusetts ou para os Estados Unidos, de uma modo geral. O que você fala? Quais são as dicas? O que você faria diferente? O que você aprendeu durante esses quase três anos que você está aqui, dois anos e pouco? Eu aprendi que quando você chegar aqui, muitas pessoas vão querer desestabilizar você. A primeira coisa que vai chegar aqui é você falar assim, ah, agora chegou, chegou para sofrer, chegou para limpar vaso. Ih, está pensando que isso aqui é a deslumbrada. E, gente, aprenda a fechar o ouvido para as pessoas negativas. Eu tive muitas pessoas na minha vida negativa que eu olhava uma... Eu tenho, aqui na minha casa, eu tenho um monte de bebelosinha que eu falo que são as dicas que representam aqui a família. E eu chegava e falava, eu trabalhava nas casas, gente, né, com padrão alto. Eu falava assim, meu Deus, isso aqui é lindo, eu queria muito para mim formar minha família, para representar minha família aqui comigo, eu acho lindo isso aqui. Você está achando que isso aí você compra no Dollar Tree, que é a loja de um dólar? Isso daí não é para você não, não é para house clean, para quem você quer comprar isso daí? Para você ficar decorando o teu quarto que você mora com os outros? Porque a gente aqui, a gente nunca vai ter uma casa, nunca tem... E, assim, eu sempre determinei isso na minha vida, que eu falava, sai daqui. Isso, você não vai conseguir negativar com isso, eu vou conseguir sim. Nem que seja para ficar dentro do meu quarto, eu vou comprar isso para mim. Então, eu sempre tive muito desejo. E eu falava, assim, para algumas pessoas que eu ia ter meu próprio schedule, né, que são as casas que a gente tem. E as pessoas falam assim, pronto, ó, deslumbrado, acabou de chegar e acho que já vai ser patroa. Cara, é só determinação. E o que você está fazendo hoje, me conta? Hoje eu tenho um schedule. De quantas casas? Agora, devo estar com umas 32 já, 32. Caramba, bastante casa. E você tem algum ajudante ou duas? Isso, não, eu faço tudo sozinha. Você faz sozinha? Faz quantas por dia? Uma, duas? Duas. Hoje eu tive uma ajudante, porque uma casa era um pouco mais complicada, eu peguei uma menina para me ajudar. Mas eu faço duas casas sozinha. Trabalho no sábado também. Correria total. Eu nunca... Meu marido tem super condição de me manter, sem precisar trabalhar, para ter uma vida tranquila, instável. Mas eu nunca gostei de ser dependente. Eu sempre quis ter meu dinheiro, minhas economias, meu desenvolvimento, a minha personalidade. E eu gosto disso. Perfeito. Perfeito.